O Presidente da Entidade do Turismo do Alentejo e Ribatejo, António C. da Silva, e o Bispo de Santarém, José Traquina, assinaram esta terça-feira, 8 de janeiro, o protocolo de colaboração do projeto turístico Caminhos Santiago, na área da abrangência da Diocese. Este projeto abrange o caminho central dos Caminhos Santiago e os Caminhos de Fátima. Os percursos já estão a ser sinalizados e abrangem os concelhos da Zambuja, Cartacho, Santarém, Golgã, Coruj, Almeirim, Benavente e Salvaterra de Magos. A entidade acredita que este investimento trará um novo tipo de turista à região, que tem poder de compra e fica nos melhores hotéis e restaurantes. Ficou ainda protocolado que as paróquias da região ficarão com a responsabilidade de disponibilizar a credencial do peregrino aos caminhantes e dar apoio no desenvolvimento de oferta e gestão de espaços de acolhimento. O caminho central dos Caminhos Santiago é o mais percorrido pelos peregrinos em Portugal.